O que te chamo de Grégory Caldeira? Chamo-me Grégory Caldeira, tenho 27 anos, vim do Algarve e estou no curso de Novas Tecnologias da Comunicação. O que me fez vir para o O.A. foi a procura de um maior conhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional. e expectativas que eu tinha superou, superou-me muito mais além. É uma realidade totalmente diferente e vale muito a pena. O meu conselho para quem vai se candidatar para mais 23 é que arrisquem, vale muito a pena. É uma formação contínua e que vos vai sempre enriquecer, tanto pessoalmente como profissional. E uma segunda oportunidade.